Olá minha galerinha, olá meu povo, e aí vocês estão bem? Espero que sim, eu estou bem graças a Deus e eu estou aqui para mais um vídeo, esse vídeo eu vou mostrar para vocês como nesse vídeo eu irei dar, vou até um sítio com o nome de Golbel, vou olhar lá umas frutas vou mostrar para vocês como a gente faz para tirar um troquinho a mais porque desse jeito a gente consegue tirar um lucrozinho a mais fazendo como a gente faz aqui em Rainha Isabel beleza? quase quase todo mundo, nem todos, mas uma boa boa parte faz então eu vou dar uma viajada, o Poizé está ali, que é um pouquinho distante e vou até lá ver umas frutas, beleza? é isso aí, mostrarei chegando lá mas antes de tudo eu quero pedir a vocês aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho não custa nada, só uma dedada lá e ajuda a gente é o único jeito que faz com que o YouTube, sabendo que vocês estão dando joinha vai sugerir o vídeo para outras pessoas, vai mandar esse vídeo para outras pessoas e o YouTube está com os pantins de... já vi muitos comentários eu quero falar que não está chegando as notificações e talvez muitas vezes até o YouTube tira a inscrição então se você está acontecendo isso com vocês, vocês corrigem lá, vejam se vocês estão inscritos desativa e ativa o sininho de novo que vai chegar as notificações, beleza? então eu vou viajar e... bora sim bora estamos vendo o Raizabel, a partezinha dela e eu estou indo embora, daqui dá para ver melhor vendo ali? Raizabel do meu agrado muita gente não conhece, ainda funciona aqui no carro de boi e eu vou entrar aqui deixei a estrada de Raizabel e vou seguir nessa outra aqui beleza? vamos seguindo, vamos ver se vai dar liga ou o que eu vou fazer chegando mais na frente a gente vê mais um pouquinho aí galerinha que visão linda as nossas terras aqui de Raizabel estou seguindo agora para o Gombeu, está perto daqui deixa eu só mostrar aqui para vocês essa visão maravilhosa vocês acham bonita, né? eu acho linda galerinha, onde eu estou é serra eu vim aqui olhar esse sítio aí eu vou explicar porque, né? o sítio de jaca aí galera, o que eu estava falando era isso olha está vendo? a questão de comprar o sítio porque olha, a gente tem jaca de todo tamanho todo tamanho e a gente, isso aqui é a safra quando a gente negocia que dá certo é nossa então tem bastante está nova isso aqui mas é melhor a gente comprar porque vem outro e compra aí a gente vai esperando fica de vez, fica pronto de tirar para amadurecer umas, duas, três, dez a gente vai tirando ó e é melhor do que outro chegar é fácil não, porque olha a serra que a gente está aqui tem que tirar ou levar nas costas no lombo de burro de carro de boi mas eu ainda acho que compensa do que a gente comprar de um ano por uma porque a gente compra uma duas, três compra uma dar uns por cem jaca para levar até a arapiraca gastando combustível comida aí se torna caro é melhor comprar o sítio então eu vim para cá olhar isso aqui olhar outra ali em cima olhar os quatro pés de jaca aqui e os manga quem sabe não dá certo beleza? então é o que eu digo comprar uma safra completa a gente consegue tirar mais um troco volto já rapaz eu cansei olha no caso esse pé aqui ó já tem jaca para nós tirar ó se der certo a venda amanhã eu já venho tirar dele beleza? não sei se vai dar certo a compra dele a minha compra e a venda dele se der essa aqui tem pouca jaca mas já tem já tem umas uma duas três quase umas seis ou sete de vez pronta ele tirar para amadurecer beleza? então eu acho que ela é mole eu acho não tenho certeza porque caiu um aqui e desmanchou ó caiu aqui um e desmanchou não sei se é vou saber mas é mole certeza então eu vou vou ver se dá certo se der certo eu venho tirar essa jaca amanhã valeu! galerinha o pé de jaca é esse daqui a jaca estão começando botar agora muito pouca jaca que tem aqui não sei nem se vai carregar esse pé tá entendendo? mas eu compro ele todo ano tem um tem um um oropoar ali ó não sei nem se vocês conhecem tá lá em cima não dá nem pra ver o zoom do outro telefone deu gamão agora então meus amigos é esse pé de jaca o outro tem mais jaca do que esse mas esse é o pé de jaca duro o principal pra mim vou dentro desse sítio aqui maravilhoso e é o seguinte agora é só ver se vai dar gamão vai dar rock se der rock beleza se não der fica pra próxima beleza? é isso aí daqui a pouco eu encerro aí pra vocês mas essa aqui tem muito pouca jaca como vocês podem ver tem pouquíssima jaca começando a botar agora mas ele sempre é um pé de jaca que demora mesmo a colocar beleza? então qualquer coisa eu volto a conversar com vocês e fui! é isso aí galerinha o vídeo de hoje foi esse cheguei aqui com chuva ó bem formada acho que a trovoada tá vindo mas graças a Deus estamos precisando de chuva e foi isso aí mostrando pra vocês como é que a gente pode tirar um troquinho a mais agora falta só ir na casa do patrão lá do sítio passei por lá ele não tava à noite ou amanhã eu vou e qualquer coisa eu falo pra vocês se eu fechei ou não essa venda mas com fé em Deus dá tudo certo então é isso aí vou esperar espero que chuva bastante com fé em Deus com calma chuva com calma mas pra molhar bem a terra tá precisando o meu açude tá bem pouquinho água e vamos ficando por aqui agradecendo primeiramente a Deus obrigado meu Pai obrigado meu Deus por tudo nas nossas vidas e a todos vocês que estão ainda acompanhando nosso canal vamos meter o joinha vamos fazer um compartilhar um vocês cada um compartilhar com o outro e meter o joinha aí as visualizações vão crescendo consequentemente a gente vai tendo aquele ânimo de fazer vídeo e vamos embora amo vocês de paixão grande abraço Deus abençoe fiquem com Deus e até o próximo vídeo um grande abraço